Olá, tudo bem com vocês? Família YouTube, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como você está aí do outro lado da telinha? Eu, graças a Deus, estou bem, com a graça de Deus, porque tudo há um tempo determinado para nossas vidas, então é tempo de rir, tempo de chorar, como aquela passagem linda que tem em Cresiastes 3, né? Quem nunca leu, pega tua Bíblia e lê, Cresiastes 3. Tudo tem um tempo, então na nossa vida tem um tempo, então há momentos que a gente está chorando e há momentos que a gente está se alegrando, então tudo tem um tempo na nossa vida. Então eu quero agradecer a vocês que estão aí, me atolerando, né, por muitos tempos. Então seja sempre bem-vindo ao canal Dica da Lu. Se você não é inscrito, desceu de palaqueira, parou aí, disparou aí, mas não se inscreveu, não ativou o sininho, então se inscreva, ativa o sininho, compartilhe, comente e divulgue aí nas redes sociais e vamos que vamos! Então, gente, eu estou aqui, eu só quero agradecer a todos aqueles que se preocuparam comigo, o vídeo aí que eu fiz que eu estava com uma dor, uma dorzinha para cá, uma dorzinha para lá, né, vocês sabem o que aconteceu com essa dorzinha, achei que era a coluna, a dor na perna, a canseira, enfim, eram os rins que estavam chorando, chorando sim. Então se você não bebe água, por favor, pelo amor de Deus, bebe água, porque só quem sabe o que é cólica renal, levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão, porque é uma dor que você não deseja nem para o seu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, eu amo todos, mas eles não me amam, mas eu não desejo para ninguém, porque é uma dor insuportável, é uma dor de parir quando você está parindo, só que a dor de parir, você tira o filhinho e aquela alegria é imensa, mas a cólica renal é uma dor que dá vontade de socar alguém e soçara com o quê? Com morfina, com repouso e tranquilidade. Então se você não bebe água, fica alerta aí, vamos beber de dois a três litros de água, que no meu caso não resolve mais um litro de água, não está resolvendo. Então vamos, como o médico falou para mim, vai ser de dois litros a dois litros, e não substitui suco de limão nem suco natural, tem que ser água purificada, água sim, água para o nosso rim se alegrar. Olha que lindo que está meu sumitão, olha pessoal, cresceu, está bonito, né? Muita chuva, muita chuva, mas é bom para a horta, né? Ah, bom, bonitinho, bom. Olha que bonitinho. Olha como que está. Olha que crosta. Cadê que eu não tinha vindo na horta aqui, olha? Olha, está vendo? Dá para ver, né? Vai dar bastante para aqui, olha. Olha que lindo que está. Olha. Está muito bonito. Ai, que grossinho. Olha aqui. Mas aqui está pequenininho, mas está com o primitãozinho já. Eu joguei esterco bem no pezinho. Ih, está bem durinho. Olha. Vai ter que pôr um... Amarrar uns pau para segurar aqui, né? Para não cair no pé. Já está na hora já. O tomate, igual eu falei, olha a favaca aqui, olha. Eu não plantei aqui, gente. É semente que fica e acabou. Escova que está bonita. O tomate não deu nada. Deu, né? Mas fica assim, olha. Depois ele vai ficando pichado. Com o bichinho, que é feio. O tomate. O tomate. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto